Com a tecnologia, a gente consegue comprar comida, passagens, roupa e um monte de outras coisas sem sair de casa. E no Judiciário de Mato Grosso, também é possível fazer um montão de serviços de forma virtual. Em Arenápolis, por exemplo, o juiz teve a ideia de usar um aplicativo gratuito para que as audiências, reuniões e despachos fossem agendados. E olha que bacana, com o aplicativo, é o advogado com o cliente que escolhe qual o melhor dia e horário para agendar o atendimento com o juiz. O juiz recebe no seu e-mail funcional uma notificação dizendo que a reunião foi agendada pelo advogado de nome tal, conjo e-mail é esse, e no dia e hora o juiz entra no link que é enviado automaticamente pelo sistema para o juiz e para o advogado. Então evita que tenha-se algum intermediário nesse sistema de agendamento. Por isso que nós chamamos ali na comarca, informalmente, sistema autônomo de agendamento de despacho com advogado. Os advogados que têm usado a ferramenta elogiam e destacam os benefícios. Vislumbra uma economia, tanto no sentido financeiro, mas uma economia também de tempo, agilidade e a gente consegue despachar do próprio escritório ou da própria residência, como é o caso que eu estou concedendo essa entrevista da minha casa mesmo. Eu acho que em todos os sentidos, essa ferramenta só veio agregar. Na vida prática, você acaba adequando a sua própria agenda e a disponibilidade do cliente que talvez está até no escritório, participando do atendimento ou não, é de uma praticidade enorme. A gente quer que a pandemia acabe o mais rápido possível. E quando ela acabar, o agendamento virtual vai continuar. O que veio para facilitar o acesso à população, o que veio para aproximar o judiciário da população, a gente não vai regredir, não vai eliminar ferramentas que se mostraram eficientes, que se mostraram baratas ou gratuitas, como é o caso, e trazem em si muitos benefícios. E aí Legenda Adriana Zanotto